Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV e hoje eu quero mostrar uma ação muito legal, muito humana do cantor Zezé de Camargo. Cantor e compositor Zezé de Camargo, né, ele é o embaixador desta obra que nós vamos mostrar, né, do HCG, né, o Hospital de Câncer de Goiás, é quase finalizada a obra, o Zezé mostra, né, como vai ficar, né, esta obra, né, que vai atender pacientes com câncer no estado de Goiás. Vamos ver o vídeo, depois eu termino com o nosso comentário. Gente, isso aqui é um sonho que está começando a ser realidade, se tornar realidade. Não tem coisa melhor no mundo do que fazer parte disso. Me acompanha aqui, amor. Aqui vocês estão vendo, HC, Hospital do Câncer, Hospital de Câncer de Goiás. Eu sou embaixador aqui desta obra, deste hospital, inclusive, me convidaram, e eu com muita honra aceitei esse convite. Estou passando aqui, porque aqui é estrada, inclusive, que eu vou para a fazenda. Estou passando aqui e vendo todos os dias a obra, cada dia, né, se concretizando, se formando. Eu queria chamar a atenção, principalmente, do povo goiano. Isso aqui é uma obra que a gente está fazendo para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas que não têm condição de tratar o seu câncer no nosso próprio estado. O estado de Goiás precisa de um hospital que tenha referência, que seja referência, que tenha tudo o que a gente precisa, para a gente não precisar de ir para outros estados, para as pessoas mais carentes se cuidarem. Então, isso aqui é uma coisa que eu faço parte com muito orgulho, visto a camisa nisso aqui. Nós vamos conseguir realizar esse sonho. Olha para vocês verem o tamanho da obra que já está. Olha isso aqui. Acompanha aqui, moça. É como a geral, moça, de tudo. Eu estive aqui na Pedra Fundamental, fizemos o lançamento, a prensa cobriu, tudo. E agora estou voltando, estou vendo mais a obra de perto, porque estou mais constantemente aqui em Goiás. Aqui já está funcionando, nós já estamos atendendo pacientes aqui. Exames assim, esses exames que são os primeiros exames, tudo, já está sendo feito aqui. Já tem gente sendo atendida aqui, graças a Deus. Depois a gente vai para o outro lado, que é internação, uma coisa mais complicada, mais complexa. Nós estamos construindo ainda equipamentos, é muito importante tudo isso. Mas por que eu estou mostrando esse vídeo? Porque eu vou, através das lives, conseguir arrecadar fundos para a nossa construção aqui. Já tem muita coisa que a gente conseguiu, mas principalmente você, Goiano, povo Goiano, vamos vestir essa camisa, os empresários goianos, nós temos grandes empresários aqui, grandes, mas grandes empresários mesmo. Vamos vestir essa camisa junto, fazer isso aqui se tornar realidade, porque o povo precisa, precisa. Para vocês verem o tamanho que vai ficar isso aqui, o tamanho do projeto. Gente, aqui, vou mostrar aqui para o pessoal, para as pessoas terem ideia daquilo que a gente está planejando fazer, e que a gente vai conseguir, com apoio de muita gente, principalmente do povo goiano, dos empresários goianos, dos amigos, nós vamos conseguir. Olha o tamanho da obra, o tamanho que vai ficar, isso aqui é o nosso projeto, gente. HCG, Hospital de Câncer de Goiás. Olha isso. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso. Nós vamos conseguir pegar. Dá uma olhada, dá mais uma olhada. E se você quiser ajudar, tá lá, www.hcancergoiás.com.br Vamos tornar o meu site? É só entrar ali que você vai ter as maiores informações, tá? Deixa essa camisa comigo, vai? Vamos juntos? Tem muita gente ajudando, eu tenho certeza que você também vai ajudar. Bora, Goiás? Vamos construir o nosso hospital. Vamos nessa. Beijo, gente. É uma ação que tem que ser louvada, tem que ser aplaudida pelo cantor Zezé de Camargo. Da dupla Zezé de Camargo, do centro, essa obra, o HCG, Hospital de Câncer de Goiás. Então, ele está à frente, ele é o embaixador dessa obra. E é muito legal saber que os sertanejos ajudam, né? Eles só não ganham dinheiro, só não são milionários, não. Eles também ajudam nessas obras aí beneficentes, né? Que são atendimentos gratuitos para pacientes que estão aí com essa doença terrível que é o câncer. Então, parabéns ao nosso Zezé de Camargo. Gente, não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui pra gente, tá bom? Um grande abraço do José Nildo e até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.